E a maquiagem de hoje é em tons neutros, com a linha d'água colorida, uma maquiagem que eu amo, gosto muito desses tons mais opacos também, e é uma maquiagem que você pode utilizar para qualquer ocasião, desde um evento mais tranquilo, durante o dia, na luz do sol mesmo, ou à noite. Você também pode mudar a linha d'água se não gostar do roxinho, mas é isso, então bora para o vídeo. Eu comecei fazendo a minha pele aí, gente, aplicando a base por todo o rosto, espalhando bem com o pincelzinho da Dye Makeup, tá? Eu gosto de aplicar em mim a base com pincel, porque eu acho que fica mais rápido assim o processo, sabe? Como eu já conheço meu rosto, eu vou fazendo, vou rapidinho, diferente das clientes que eu prefiro aplicar com a base, mas é mais por questão de preferência mesmo, não tem muita diferença, eu diria, né, no caso, porque muitas pessoas falam que a base com o pincel, aplicar com o pincel, ela fica um pouco mais pesada, outros falam que com a esponja fica menos pesada, mas tudo depende da quantidade que você usa de produto. Agora, eu vou fazer a aplicação do contorno e eu vou utilizar a paletinha Fuse da Ruby Rose. Então, agora eu vou utilizar esse tonzinho mais escurinho aí da paleta para fazer o contorninho no meu rosto. Começo do cantinho externo ali, próximo da orelha, e vou puxando esse contorno rente à boca, mais ou menos ali naquela direção, e deixo a lateral bem mais intensa aí, conforme eu vou chegando para o início, eu deixo mais suave, tá? Faço também um contorninho na parte inferior do meu rosto, como vocês podem ver, eu tenho ele bem marcado, bem definido, e largo, então fica bom esse contorno embaixo aí para mim, e nas laterais e um pouquinho ali na lateral da testa, para devolver harmonia e formas do rosto. Deixo bem esfumadinho, quando a gente aplica o contorno com a pele ainda molhada, ele tende a ficar mais intenso e pesado, então o ideal é que vocês usem pouco produto e vão aplicando devagarzinho. Agora, com o blushzinho rosa dessa paleta, eu aplico ali na região da bochecha, deixando com esse efeito mais de saúde aí, que eu gosto muito. O iluminador eu vou aplicar então essa paletinha aí da Ruby também, ela tem quatro tonalidades, e eu escolhi essa mais, ela é intermediária, não é a mais clarinha, apliquei ali no topo alto do meu, no topo alto da maçã do rosto, e apliquei também um pontinho de luz na ponta do nariz, espalhei bem, ficou até intenso demais, depois eu dei uma suavizada, e alguns pontinhos de luz no centro do rosto, olha que maravilhosa. Agora, com o corretivo da Naeme, eu tô aplicando abaixo dos olhos, e esse pra mim é um dos melhores corretivos, gente, eu tenho usado só ele na minha maquiagem profissional, na minha auto maquiagem também, assim, quando eu quero fazer algo mais elaborado, né, no dia a dia, se eu sinto que eu tô com mais olheiras, eu uso ele, se não, dá pro zone de cobertura um pouquinho mais fininha, porque esse corretivo, ele é ótimo pra quem tem olheiras, porque ele cobre muito bem, não marca as linhas, e também deixa a durabilidade, né, deixa, assim, o efeito dele dura por horas. A selagem eu vou fazer com o pó translúcido da Mari Maria, então eu aplico abaixo dos olhos, sempre começo por essa região, porque tem linhas de expressão ali, então pra evitar que fique acumulando o corretivo, enquanto a gente não sela o corretivo abaixo dos olhos, ele vai ficar acumulando, tá? Então, por isso que é tão importante selar, por isso que eu falo da importância sempre, é uma coisa que eu nunca deixo de fazer, independente se a pele é seca, não deixo de fazer, eu faço, só que daí eu doso a quantidade, tá? Agora eu tô espalhando e pulindo bem o meu rosto, tirando todo o excesso de pó que possa ter ficado em algum ponto aí do rosto, pra deixar essa pele bem bonita e com bom acabamento. Então, pra fixar a sombra nos olhos, eu aplico o corretivo em toda a pálpebra e espalho bem, vai fazer com que grude a sombra na minha pálpebra, então eu vou ter um efeito melhor, mais bonito das sombras aí, mais intenso, as cores mais vivas. A paletinha que eu vou usar vai ser essa da Nádia, vou começar com esse tom mais rosê ali e vou aplicar ele no cantinho externo do meu olho. Eu tô usando o pincel 136 da Dye Makeup. Vejam que eu começo bem no cantinho do olho mesmo. E espalho agora pra um pouquinho dentro da pálpebra móvel, para o côncavo, pra próximo da sobrancelha, eu vou ampliando a área dessa sombra. Ela é bem pigmentada, então com um pouquinho só eu já consigo fazer todo esse fundo da minha maquiagem, ó. Vou aplicando e já vou esfumando. Aplico e esfumo, pra que fique um efeito bem difuso, que é aquele efeito que a gente não vê marcações. Eu gosto demais desse efeito da maquiagem. Agora eu pego o pincel 132, um tom mais escuro, e aplico ali no mesmo lugar, fazendo os mesmos movimentos. Só que agora eu respeito a área da sombra anterior, pra eu não acabar invadindo ela e fazer com que essa maquiagem fique toda de uma cor. E eu vejo que essa é uma dificuldade comum de vocês. Ah, eu tento fazer maquiagem, tento fazer degradê, e quando eu vejo tá tudo a mesma cor. Um dos segredos é você mudar o pincel, mas também respeitar essa área de aplicação, tá? Agora com essa sombra neutra, eu vou aplicar no canto interno do olho, e já esfumo ela também. Essa é uma sombra nude bem clarinha. Se você quiser, você pode aplicar uma sombra com brilho, tá? Pode ser uma sombra iluminadora. Eu tô usando uma opaca, sem nenhum tipo de brilho. Eu acho que sombras opacas combinam muito com inverno, então eu quis trazer também essa proposta aí, mais pra inverno pra vocês. Agora eu apliquei um tomzinho mais escuro de marrom, bem rente aos cílios, ainda com o pincel 132, fazendo transição, ó. E por fim, peguei a paletinha de iluminadores, e apliquei no centro da pálpebra. Eu quis dar um glowzinho pra essa maquiagem. Poderia deixar toda neutra, no caso, toda opaca também, mas eu quis dar um glow, sutil. Então eu apliquei ali no centro, como ponto de luz. Aplico com o dedo, porque ele evidencia a sombra com glow, assim, com cintilância. Então é bom aplicar essas sombras com o dedo sempre, e depois se dá o acabamento com o pincel. Agora, com a caneta delineadora da Bittar, eu vou fazer o meu delineado do canto interno do olho até o canto externo, mas eu não vou fazer gatinho nessa maquiagem. Eu vou deixar essa maquiagem mais discreta. Então, por isso, eu chego até o final, e depois eu só esfumo o canto externo do delineado. Bom, agora eu vou fazer a parte inferior com esse lápis da Frederica, um lápis roxo. Esse lápis tem outras tonalidades também, é um lápis que tem um preço muito bacana e tá com desconto lá na Cereja Flor. Então, lá na loja, quando vocês entram no site, rodando pra baixo, tem um banner escrito Make's in oferta. Lá vocês encontram vários produtinhos da nossa loja que estão em promoção. Então, vamos lá conferir. Bom, agora eu tô esfumando esse lápis que saiu um pouquinho de dentro da linha d'água. Eu já espalhei ele mais pra baixo pra ele ficar bem esfumadinho. É mesmo. E tô dando uma ajustadinha no cantinho interno do olho, dando essa puxadinha ali que vem de dentro só pra dar um acabamento, né? Bárbara Detalhista gosta de fazer esses detalhezinhos aí, mas isso também não é, assim, algo que vai mudar toda a maquiagem, tá? E para a sobrancelha, eu vou usar a Brow Up, que é essa pastinha transparente transparente da Vizela. Eu amo esse produto, tenho usado ele cada vez mais. Então, ele é um... como se fosse um gel. Um gel... como se fosse um gel de cabelo transparente, só que ele é mais grosso. Isso faz toda a diferença pra pentear a sobrancelha. Então, eu gosto de pentear bem pra cima, mas eu não deixo a minha tão pra cima assim. Eu depois eu dou um acabamento pra... nela, deixando ela um pouquinho mais deitadinha. Mas eu acho que esse efeito de pentear pra cima, ele dá volume. Eu gosto muito, assim, tenho adorado. Finalizei, então, com o gloss e esse é o resultado final da maquiagem, amores. Quero muito saber se vocês gostaram. Então, deixem pra mim aqui nos comentários se você curtiu essa make, se você usaria esse olho com a linha d'água colorida ou não. e se inscrevam no canal que ainda não é inscrito pra não perder nenhum vídeo. Um beijo!